Música Eu sou dê meu amor de coração Eu sou de mim quem me civesse pésalo Apoi que eu sou de mim quem me cPe a Me c рав bem Eu sou de mim quem me cipés Se torne o seu sangue Linda, meu amor de confiança em mim Fuência de transformar tua vida em deserdotes Todo pra mostraremi-los Se inscreva no canal e ative o sincronizado 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 Se inscreva no canal e ative o sincronizado